Amanhã me socorreu com flores e aves Suaves, soltas em asas, azul, borboleta zimbando Esquipedra não fala, me tiras e falas Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce E eu, me prende, me gala, me grande com sua bala Esquipedra não fala, me tiras e falas Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, esse beijo que é doce E eu, me prende, me gala, me grande com sua bala Se desfaços, eu te juro, nada, adeus, azul Se me comover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá? Um intérprete tocando blues O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá? Um intérprete inventando blues O que há pra falar? O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? O que tristes terras vencerá? Um intérprete ter virando do blues Yeah Se desfaços, eu te juro, nada, adeus, azul Se me comover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá? Um intérprete tocando blues O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá? Um intérprete inventando blues O que há pra falar? O que há pra falar? O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá? Um intérprete delirando do blues E aí Música Música Música